Hoje nós então iremos fazer um unboxing, primeiras impressões dos perfumes da Lanvie, uma casa de perfumaria autoral brasileira. Estou com uma expectativa bem grande em conhecer os produtos da Lanvie e vamos lá. Gente, como a caixa é muito grande e não ia dar para eu abrir, o que eu fiz? E vocês verem, eu já abri essa caixa, eu acho uma caixa bem legal, tem um recadinho que não dá para ver aqui. Aí está escrito, Pretty Things Inside. Então coisas legais aqui dentro. Então, vamos lá. Vem tudo embalado nesses pacotes, olha que legal, acabei de tirar. Em vez de ser plástico bolha, é como se fosse um papel que imita plástico bolha, ou seja, é ecologicamente correto, muito legal. Vamos abrir aqui. Gente, que proposta interessante, né? Dentro vem enrolado. Olha lá os perfumes. Nessa apresentação, ainda está com os plásticos. Esse aqui, vamos lá. É o Mood Indigil. Esse aqui, muito legal. Aqui nós temos o Falling Water. Também estou doido de conhecer esse Falling Water. Vamos tirar aqui. Gente, eu nunca tinha visto esse material aqui, ó. Sustentável, né? É um papel que tem como função plástico bolha. Muito legal, gente. Muito legal. Isso mostra o cuidado que a empresa tem, até com as questões ambientais. Esse aqui, San Junipero. Vamos ver se ele foca. E aqui, o São Paulo is Burning. Legal. Então, deixa aqui. Material. E vamos colocar bonitinho aqui, ó. Primeiro. Esse. Falling Water. Quero abrir primeiro. Depois, Mood Indigil. E San Juniper. Beleza. Vamos deixar eles bonitinhos. E vamos abrir aqui, ó. Então, abrir aqui com vocês. Gente, essa apresentação é super legal. Ó. Aqui o símbolo. Estão usando um destilador, né? Muito legal. E abre por cima aqui, ó. Abrindo, a gente tem o perfume. Super legal. Olha que coisa linda. Gente, isso aqui pra dar de presente. Muito legal, hein? Deixa eu deixar o... Vamos abrir o outro. Esse outro aqui. São julípero. Vamos lá, pessoal. Então, aqui estão os quatro perfumes que eu recebi. Alain V. Vamos começar, então, aqui com o Falling Water. Sentir aqui primeiro. Vamos borrifar. Pessoal, que cheiro maravilhoso. Que coisa. Que frescor. Hum, gente. Uma abertura bem frutada. Você sente uma nota de frutas meio verde. Com leve amarelinho. Que delícia. Então. Gente, a sensação desse perfume. Ele é uma abertura bem frutada. Muito gostosa. Abre bem, assim, uma fruta. Ou kiwi, talvez. Aí, ele começa a ficar com um leve aspecto de madeiras, né? E com um leve dulçor. Bem levezinho. Gente, que delícia. Que perfume agradável. É um perfume que serve como assinatura, né? Gente, muito interessante. Muito interessante essa fragrância. Hum, muito gostosa. Vamos lá, agora, para o Mood in Dijil. Vamos passar nesse outro braço aqui. O Mood in Dijil. Hum. Gente, gostoso. Ele é um pouco mais pesado que o outro. O outro é mais... Um leve mais... Um pouco mais docinho. Um pouco mais frutado. Esse já abre... Uma nota... Frutado também. Só que uma... Talvez um pouquinho mais de especiaria, viu? Uma fruta com algumas especiarias. Nossa, gente. Que gostoso. E esse aqui para assinatura também, tranquilamente, viu? Tranquilamente para uma assinatura. Hum, perfume também, assim, bem azulado. Engraçado. Esse aqui, você sente esse frutado mais verdinho, com leve amarelo. E aqui, você sente um frutado com uma pegada mais azulada. Hum. Porque tem umas notas azuis aqui. Acordes aquosos, né? Nossa. Acho que a folha... Talvez uma folha de violeta. Era mais esse aspecto mais másculo, né? Na fragrância. Muito bom. Muito bom mesmo. Os dois, ó. Dá para usar tranquilamente como seu perfume assinatura. Vamos para o San Junipero. Aqui. San Junipero. Vamos lá. Vamos conhecer. Esse eu vou passar aqui no braço. Porque já foi as duas mãos. Hum. Bem mais fresquinho. É, com o nome Junipero também. Então, abertura bem verdinha. Nossa, que delícia. A mistura de um verde com a framboesa, olha. Hum. Também, assim, verde com um adocicadinho. Gente, quando eu falo, assim, esses dois aqui, ó. Tanto o Falling Water, quanto o Mood Indigil. Quando eu falo que eles são docinhos, né? E também o San Junipero. É um leve adocicadinho. Não é que ele é doce. Não, gente. É um adocicado das próprias frutas. E talvez, assim, às vezes um âmbar. Hum, gente, que delícia. Assim, são perfumes, eu já vou falar. São perfumes bem exclusivos. Não são perfumes, assim, que vão se parecer com algo, talvez, que você conheça. Mas são cheiros muito agradáveis. Muito. Hum, gente, que delícia. Muito bom. Muito bom. E agora, esse aqui, o São Paulo is Burning. Bater ele aqui no outro lado, né? No outro braço. Gente, os borrifadores muito bons. Hum. Ó, esse aqui, eu já senti a abertura, um tabaco lá no fundo, muito gostoso. Incensado. Nossa, que delícia. Esse aqui é pra noite, viu? Esses três você pode usar como assinatura pra qualquer momento. Eles servem pra qualquer momento. Até mesmo pra noite, porque, sim, são levemente adocicados. Então, noites quentes, perfeito. Agora, para noite, o São Paulo is Burning. Dá pra usar de dia? Dá. Mas o ambiente, o São Paulo is Burning, num ambiente mais climatizado, com ar-condicionado, talvez, você consiga usar. Mas ele é uma pegada mais noturna. Gente, que perfume gostoso. Então, ele tem esse atabacado, né? Incensado. Hum. Hum. Tem um floral aqui. Eu acho que... Tem o gerânio, porque... Esse toque masculino aqui, eu acho que vem do gerânio. Gente, que perfume delicioso. Pessoal, ó, eu acho que a casa conseguiu suprir todas as minhas expectativas, tá? São perfumes muito gostosos. Esses três, Fallen Water, Murindinjo e San Junipero, são perfumes, então, que você usa em qualquer momento. Já o São Paulo is Burning, então, pra você sair à noite, ou às vezes pra uma reunião de negócio, num ambiente bem climatizado, também vai muito bem. Ele passa uma sensação de autoridade, uma sensação de uma pessoa de sucesso. Ele tem essa sensação, tá? Muito gostoso. Os quatro, então, estão aprovadíssimos. Em breve sairão as resenhas de cada um deles, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Queria agradecer demais a Lanvi por ter enviado esses perfumes e, em breve, faremos as resenhas de cada um deles. Um forte abraço pra você, até mais e tchau, tchau.